Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uns testes para vocês desse microfone condensador da Arcano, modelo BKU-01U ou AM Black 1, tanto faz. A câmera está bem perto, não vai dar para mostrar a caixa inteira de uma vez, mas ele vem nessa caixa aqui, Arcano, microfone, Arcano. Uma caixa bem simples, não vem com nenhuma informação a mais aqui na caixa. Está aí tudo que vem na caixa, o microfone, uma espuminha, bem densa por sinal, uma aranha que serve para absorver algumas tremidas, alguns impactos que o suporte receba. Caso você esbarre no suporte, ele não vai transmitir esse tremor para o microfone. E o cabo USB é aquela entrada de impressora. O cabo tem cerca de 3 metros. Lembrando, pessoal, que esse especificamente é uma entrada USB. Microfones condensadores, digamos assim, mais padrões, tem a entrada P2, que é a entrada aquela de fone de ouvido, microfone também. A diferença entre os dois é que os microfones que têm entrada USB, independente da placa de som da sua placa-mãe ou a placa de som dedicada que você tenha, ele vai ter a mesma qualidade. Os microfones que têm entrada P2 podem variar de acordo com a qualidade da sua placa. Então foi por isso que eu optei pelo USB, porque a minha placa é bem de entrada, bem básica, e para não ter que comprar uma placa de som off-board, uma placa de som separada, PCI, eu optei por pegar um microfone de qualidade com a entrada USB. Bom, então vamos aos testes. Bom, agora vocês estão ouvindo o som do meu celular, que é onde eu gravo os vídeos. Vocês estão vendo que ele capta bastante som, digamos assim, externo, tem um eco também no fundo, que eu não tenho nenhuma espuma acústica aqui no ambiente. Então é um som bem padrão, não é ruim, mas é interessante nos vídeos a gente tirar esse eco, porque na edição não dá para fazer isso. Ah, e eu esqueci de falar que na caixa vem esse estojinho para você guardar o microfone também. Agora sim vamos para o teste. Microfone conectado, vocês podem ver que tem uma luzinha verde indicando que ele está ligado. Eu estou gravando o áudio com o programa Audacity, espero que seja assim que se fala. Esse microfone tem uma captação cardioide, ou seja, ele vai captar mais o som à frente do microfone. Ele vai tentar não captar o que está atrás, na parte de trás. Esse foi um erro que eu cometi no outro vídeo que eu tenho aqui no canal, do microfone condensador da Yali, e eu fiz uma captação da maneira errada. Então eu peço desculpas para vocês, mas naquele caso a única coisa que mudaria seria o volume de captação. A qualidade seria a mesma. Porque aquele microfone tem uma entrada P2, então vai depender bastante do dispositivo que ele está plugado. Ou seja, a minha placa mãe não tem uma placa de som muito boa, então a qualidade vai ser ruim do mesmo jeito. Enfim, voltando para o Arcano. Eu citei o volume de gravação em 95. Vou deixar o microfone aqui, está uns 5 dedos mais ou menos da minha boca. E eu vou começar a captação agora. Esse é o áudio que o microfone está captando. Ele está sem o filtro, a espuminha. Quer dizer que ele vai captar um som um pouco estourado de P, B e também alguns assopros. Vamos ver. P, B. Pelo gráfico aqui que eu estou monitorando do Audacity, deu uma estourada feia. Então acredito que seja bom você usar algum tipo de filtro. Não precisa ser essa espuminha. Existem outros tipos de pop filter que amenizam esse estouro. Então eu vou colocar aqui o filtro para vocês verem a diferença. Coloquei o filtro, está mais ou menos a mesma distância. 5 dedos mais ou menos da minha boca. Vamos testar de novo o P e o B. P, B. Já deu uma diminuída naquele estouro que estava dando antes de colocar o filtro. Bom, esse microfone aqui eu paguei R$270 no Mercado Livre com frete grátis. Foi um preço muito bom pela qualidade que ele entrega. E eu estava precisando mesmo de um microfone bom, porque eu estava sentindo que os vídeos aqui do canal não estavam com uma qualidade, digamos assim, nem aceitável. Estava uma merda. Então foi uma aquisição muito boa que vai melhorar bastante a qualidade do áudio aqui do canal. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do vendedor que eu comprei, né? Que na verdade é uma loja. Eles emitem nota fiscal no seu nome e tudo certinho. E eu tive um atendimento muito bom da parte deles. Tiraram todas as minhas dúvidas. Acompanharam o envio comigo. Me atualizavam de cada nova atualização do rastreamento do produto. Então eu gostei bastante. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Fui!